Morre no Rio, aos 63 anos, atriz Cláudia Gimenez. E as três gêmeas, seu modelo, tudo tinha que ser três. Quer um cafezinho, quer um cafezinho, quer um cafezinho. A Edileuza de Sai de Baixo, aluna atrevida do professor Raimundo. Cláudia Gimenez, inesquecível em uma homenagem especial. É fantástico? É depois do Domingão com o Hulk. A gente se vê. O Brasil se despediu hoje de Cláudia Gimenez. A atriz morreu no Rio de Janeiro aos 63 anos e deixa um legado de personagens inesquecíveis. Atriz, humorista, dubladora e roteirista. Carioca da gema Cláudia Gimenez tinha 63 anos. Era caçula de uma família de quatro irmãs. Começou a carreira de atriz no Teatro Amador e logo surgiu o convite para a televisão. Eu estava fazendo a ópera do Malandro, que era o meu primeiro trabalho profissional em teatro. Aí o Maurício Sherman um dia foi assistir a peça e falou, ah, vou levar essa menina para a televisão. E me levou. E eu aí fui fazer o Vivo ao Gordo, né? Que estava estreando o programa com o Jô e tal. Um dos maiores parceiros da vida profissional foi Chico Anísio. Cláudia participou de Chico Anísio Show e na década de 1990, contracenou com ele na escolinha do professor Raimundo. Com a dona Cacilda, Cláudia caiu nas graças do público. Dona Cacilda! Fala, minha árvore de Natal. Árvore de Natal por quê? Porque também tem um monte de coisa pendurada, mas tudo foi feio. Um zerinho bem jeitoso. Eu, eu não aguento com esse homem. Quando eu penso que vou ganhar um beijinho, beijinho, ele me tá com pau-pau. A Cacilda, nossa senhora, foi com a Cacilda que eu comprei meu primeiro apartamento, com a Cacilda que eu viajei a primeira vez. É Cacilda! Em 1996, com a estreia do humorístico Sai de Baixo, nasceu mais uma personagem de sucesso. Edileus era afiada e não levava desaforo pra casa. A dupla com o Miguel Falabella marcou a história do programa. Os dois criaram uma parceria constante. Para esses montes túrgidos, carnudos e apetitosos. Olhando pra tudo isso que podia ter sido e não foi. Falabella, vamos ao texto. Tá bom, tá bom. Você tá muito ansioso. Já não falei pro senhor que eu vou tomar conta dessa situação. O senhor fica tranquilo que eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. O bichinho do Han Han pegou você? Cláudia Gimenez fez participações em várias novelas da TV Globo. Entre elas, Torre de Babel, em 1998, e América, em 2005. Discreta na sua vida pessoal, Cláudia foi casada durante 10 anos com a personal trainer Estela Torreão. Apesar de estarem separadas, continuavam dividindo a mesma casa. Ao longo da vida, os problemas de saúde se tornaram um desafio. Em 1986, ela foi diagnosticada com um câncer no tórax e precisou fazer radioterapia. Depois que eu tive o câncer, eu passei a ver a vida com outra ótica. Com outra... completamente diferente. Porque você passa a ver que a vida é finita mesmo, não é um ensaio. Em 1999, sofreu um infarto e precisou colocar cinco pontes de safena. Três anos depois, fez uma cirurgia para substituir a válvula órtica. E em 2014, colocou um marca-passo. Eu sou uma guerreira, eles chegam perto de mim e falam, vamos trocar a válvula órtica. Ok, vamos. Vamos fazer cinco pontes de safena. Ok, vamos botar um marca-passo. Ok. Depois eu comecei a me divertir com isso. Às vezes eu entrava numa loja, o troço apitava. Pi, pi, pi. Eu dizia, não estou roubando nada. É o marca-passo. Cláudia Gimenez estava internada num hospital na zona sul do Rio. E morreu na manhã de hoje de insuficiência cardíaca. Apesar da saúde debilitada, ela enfrentava os problemas com coragem e otimismo. Para os amigos e fãs, fica a lembrança do jeito espontâneo e brincalhão. Além da memória do seu talento, que vai ficar eternizado nas gravações. A última aparição na TV foi há quatro anos, na minissérie Infratores, exibida no Fantástico. Ah, caso me quiserem, sou dessas mulheres. Cláudia Gimenez deixa na memória dos fãs, amigos e parentes, a imagem da pessoa querida e da grande atriz que ela foi. Você é linda, forte, poderosa. Da maneira como ela se expressava, era divertido. Acho que isso estava muito dentro dela, dentro da cabeça dela. Então, essa mensagem de fazer rir a todo custo, acho que é uma mensagem que é sempre útil para a gente em qualquer momento de nossa vida. Quando morre uma pessoa do tamanho da Cláudia Gimenez, aquela atriz extraordinária, uma mulher com uma alma de chape, né? A gente hoje andou um pouquinho para trás. Oh, oh, oh! Que é isso? Para Tata Werneck, que tinha na atriz uma inspiração, Cláudia era uma das melhores comediantes do mundo. Ela postou uma lembrança. Não, você vai lavar o banheiro e o quintal. Ah, é, Titi, como você é fofo, né? Ela era uma pessoa muito engraçada, naturalmente, criticamente, assim, sobre as piadas, sobre as situações. Enfim, ela era muito especial, muito amiga. Na televisão, o humor marcou a carreira da artista, que sabia da vocação para o riso e queria romper barreiras na interpretação. Ela chegou a encomendar uma peça para o amigo Miguel Falabella para provar para o público que era uma grande atriz. Eu nunca me esqueço disso. Eu morava em Copacabana e ela entrou na minha casa, sentou e falou... As pessoas só acham que eu sou uma palhaça, escreve uma peça para eu mostrar a elas que eu sou boa atriz. E eu escrevi como encher um biquíni selvagem, que foi um sucesso avassalador, que mudou a minha vida e a dela. Oh, quando puxa essa bonequinha assim... Oh, sorry. How much? Nós perdemos e o Brasil perde uma grande humorista, mas uma atriz de profundidade. Uma atriz que não queria fazer rir só pela piada. Isso que é muito importante. E as três gêmeas, seu modelo aí? As três gêmeas, tudo tinha que ser três. Quer um cafezinho? Quer um cafezinho? Quer um cafezinho? Está satisfeita? Está satisfeita? Está satisfeita? A Cláudia é uma escola do humor. Cada respiração, cada olhar, cada pausa, era uma interpretação Cláudia Gimenez. Encontrei com Cláudia Gimenez, sim, as brasileiras. E foi um aprendizado. Ela me dando toques de pausa dramática, do tempo da comédia. E uma artista tão potente que nos fez rir por muito tempo e riremos também por muito tempo, revendo o seu trabalho tão maravilhoso. Vão em paz. Uma mulher que encarnou personagens maravilhosos, que sempre fez graça para esse povo, que precisa tanto de graça. Nélio, recebe essa aliança. Que sinal de amor. Com certeza tem Jorginho Fernando, tem Jô Soares, tem Bete Lago, tem muita gente recebendo ela lá agora. Então, meu amor, é o que eu posso te dizer. Muito obrigado. Vai com Deus. Fique em paz. Um beijo. Te amo. Brasil, te amo. Em homenagem a Cláudia Gimenez, a Globo vai exibir amanhã, depois do Fantástico, um episódio especial do Inesquecível sai de baixo. O Jornal Nacional fica por aqui.